Música Boa tarde meninos, meninos e outros E aí, como é que vocês estão? Bom, galera, eu tô com, sei lá, oito vídeos pra subir pro canal E eu tô sem tempo, cara, até de editar os vídeos Eu normalmente jogo os vídeos no canal rapidinho Eu não sou igual os amigos que eu tenho aí Não vou falar o nome não, né? Porque, pô, desagradável pra caramba Não vou falar que os caras filmam os rolê top E fica colecionando os vídeos aí no cartão de memória da GoPro, sabe? Mas e aí, como é que você tá, Haroldo? Tudo beleza, cara? E Kakashi? Kakashi, pô, Kakashi fez uma moral E Tiagão? Tiagão, pô, Tiagão faz uns vídeos aí e joga no canal Tiagão Quero ver esses vídeos desse rolê aí de... Vamos reto Ai, cacete Tava de segunda É... Quero ver esse vídeo desse rolê de hoje aí Porra, agora você jogou uma foto aí do... De uma curva lá Eu não sei quem era que tava na moto na frente Mas porra Ajoelho no chão Mas... Tava com o corpo meio... Meio esquisito na motoca, né? Tem que ver o vídeo pra... Ver se não foi exatamente o frame que você pôs a foto lá Que ficou meio esquisito A foto tá longe também Estamos vindo aqui na praia dos cavaleiros para um almoço Enfamília E o Peugeozinho E homem encabeçado Essa rua dá uma vergonha também, né? Será que vai? Aqui não dá pra esticar, gente É bonitinho E estamos com o Garu Opa Chinelinho Bermudinha Então não dá pra esticar com a motoca, né? Estamos passeando Só indo Almoçar Galera Mandando uma fejuca No Devasa Sabadão é dia de fejuca E é isso aí Ah, e... Tava esquecendo aqui As meninas aí que... Entraram pro... Pro grupo nosso aí Acho que é Amanda E... Lili Acho que é isso Desculpa aí, meninas Eu... Ainda não... Não prestei atenção Lá Eu sei que os dois meninos Entraram aí no grupo Elas estavam conversando Com o pessoal lá Via WhatsApp É isso aí Sejam bem-vindos Repara Nessa galera aí não Tipo xarope O grupo todo Incluindo eu Mas vocês vão gostar Galerinha Se amarra Umas bagunça Tudo gente Do bem Essa churrascaria Eu achei que nem funcionasse mais É isso aí Gostou do vídeo Dá um likezinho aí Pra ajudar no canal Visita também lá A fanpage Do Vale Onze Oficial Dá umas curtidas lá A gente Aos poucos Vai Montando Uma página Legal aí Pra Quem curte moto Certo galera Vamos ver se a gente consegue Parar a motoca Aqui na frente Pararemos Deixa só a garupa descer E a gente vai Encostar Aqui Essa moto pequena Bem mais fácil Bem mais fácil Estamos aí Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau